MÚSICA 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 Vamos usar mais um pouquinho desse Mais esse aqui E mais esse Tchau, bichão É meu amiguinho, então pra você Vitória do Shrek De boa E é isso aí galerinha O Shrek detonou nos bosses E no próximo boss eu volto com mais Shrek Belezinha galera E até o próximo E fui